Primeiramente, um bom dia, um boa tarde ou até mesmo boa noite, dependendo do momento que você possa estar ouvindo esse podcast. Hoje eu vim falar sobre Ganga Zumba. Sem mais enrolação, partiu para o podcast. Ganga Zumba nasceu em 1638 e foi falecer em 1678. Foi o primeiro rei dos quilombos dos Palmares, um dos muitos quilombos da era colinial do Brasil, que servia como abrigo dos escravos fugitivos. Ganga Zumba era filho da princesa Akatune e a irmã de Sabina, a mãe de Zumbi dos Palmares. Nascido no reino do Congo, foi capturado e vendido como escravo no Brasil. Consegue fugir da fazenda com alguns companheiros e se dirige para um dos mocambos, núcleo onde os negros refaziam suas vidas ao escapar do cativo. Cada mocambos era liderado por um parente ou um chefe de confiança. Apesar de Ganga Zumba ter sido proclamado o rei do lugar, as decisões importantes eram tomadas por um colegiado na presença de todos os líderes. Isto era a reprodução de organização social que os negros conheciam na sua terra natal, a Angola. Devido às fugas de escravos, sejam elas planejadas ou espontâneas, a população do quilombo cresceu. Dessa maneira, as investidas contra o quilombo aumentaram tanto no período da dominação holandesa quanto com os portugueses. Sendo assim, era necessário acabar com o quilombo dos palmares para a recuperação de mão de obras escravas para que o exemplo também não se espalhasse pela colônia. Deste modo, o Ganga Zumba enfrentou vários ataques derrotando os portugueses com um sistema de guerrilha atacando-os pela seta guarda. Também sofreu reveses que destruíram parte da produção agrícola dos mocambos. Numa dessas batalhas, alguns de seus filhos e sobrinhos acabaram sendo presos. Em 1678, o governador Pedro de Almeidas liberta alguns de seus parentes e levando ao Ganga Zumba uma proposta de paz. Os quilombolas se mudariam para o Vale Cacau e não deveriam aceitar mais escravos fugitivos das fazendas. Essa proposta acabou dividindo os líderes do mocambos de quilombo dos palmares. Muitos líderes, como o Zumbi, não aceitaram o tratado e queriam continuar lutando. Já outros estavam cansados das batalhas e apoiaram o Ganga Zumba. Sem conseguir chegar a uma unanimidade, parte dos moradores decidiram abandonar o quilombo e ir para as terras de Cacau. Enquanto outros grupos permaneceram ali, sobre a liderança da comunidade, agora era assumida por Zumbi. Ao chegar no Vale Cacau, Ganga Zumba percebeu que havia sido enganado. As terras, na verdade, não eram boas para o cultivo e os moradores não teriam direito nenhum de poder circular livremente, além de estarem sempre sendo vigiados. A morte de Ganga Zumba é incerta. Alguns estudiosos afirmam que ele teria sido morto por um aliado de Zumbi. Outros apontam que ele foram seus próprios líderes, que o teriam assassinado. Igualmente há quem sustenta que ele teria se suicidado ao se dar conta que tinha sido enganado pelo governador. Agora eu vou falar duas curiosidades que eu achei muito incríveis no meu ponto. A vida de Ganga Zumba foi transformada em um filme por Cacá Diegues. Em 1964, o roteiro se baseou no livro do historiador João Felício dos Santos, que havia sido premiado pela Academia Brasileira de Letras. O quilombo dos Palmares era chamado de Angola Janga. No caso, Angola Pequena, em Batu. Eu espero que vocês tenham gostado. Não foi muito explicado, contando desde o início da vida dele. Eu espero que tenham gostado muito. Obrigado por ter escutado.